Você sofre de desidrose e não aguenta mais ficar de tempos em tempos tendo os seus dedos sensíveis, sangrantes e descamados? Já usou várias pomadas, tentou vários tratamentos e de tempos em tempos a desidrose te acompanha? Vamos investigar as causas ocultas de desidrose. Então nós temos que lembrar dos dermátomos e dos metâmeros. Cada pedacinho da nossa pele tem a mesma origem embriológica de um órgão sistêmico. Todas as vezes que nós somos acometidos por xenóbios, por toxinas ambientais, poluentes do ar atmosférico, água contaminada, conservantes, corantes, parasitas, metais, radiação. O que vai acontecer? O nosso corpo vai pegar a reserva metabólica dos órgãos menos vitais, que seria cabelo, pele, unha e dentes. Vai mandar para os órgãos mais vitais, cérebro, coração, pulmão e vai pegar todas essas toxinas presentes nesses órgãos mais vitais e vão jogar na pele. Então vai gerar uma resposta inflamatória, uma inflamação normalmente mediada pela resposta TH1. A resposta TH1 é uma resposta inespecífica, inflamatória. Então a desidrosa pode estar relacionada à infecção subclínica por fungos, pode ser um sinal de que você está contaminado por parasitas, parasitas intestinais, desde giardia, desde helicobacter pylori, tênia. Pode também ser um sinal de sobrecarga digestiva, de você estar ingerindo uma quantidade, uma qualidade de um alimento que naquele momento o seu corpo não está conseguindo metabolizar, está gerando a liberação de ácido lático, ácido pirúvico pelo processo de fermentação. E aí a desidrosa é uma consequência da tentativa do corpo de alcalinizar o sangue. Então o pH da pele é 4,5 e 5,5, pH do sangue 7,35, 7,45. Todas as vezes que o sangue fica ácido, a pele ela funciona como um sistema tampão. Abre a cutícula para tentar eliminar o excesso de íons hidrogênio, podendo gerar essas fissuras e o aparecimento até de vesículas. Outra coisa que pode estar associada às desidroses também é o excesso de contato com poluição eletromagnética e radiação. A gente estava comentando aqui exatamente isso, excesso de telas e falta de gestão. Então nós temos que estar continuamente em ambiente externo, recebendo íons, exposição solar da ionosfera e aterrando com os pés descalços em ambiente natural o excesso de eletricidade estática. Esse excesso de elétrons, de eletricidade estática também gera uma acidose metabólica. O nosso corpo abre as cutículas para tentar eliminar esse excesso de radiação, principalmente nas extremidades, pontas dos dedos das mãos e das pontas dos dedos dos pés. Então olha quanta coisa você pode investigar sendo um fator desencadente de desidrose. Desidrose, incompatibilidade alimentar, parasitas, metais, poluição eletromagnética, radiação e também pode ser um sintoma de uma alergia, uma incompatibilidade a um cosmético, produto de limpeza e higiene pessoal. Mesmo se a sua desidrose seja nas mãos, pode ser uma reação alérgica do esmalte que você está passando nos seus unhos, dos seus pés. Ou pode ser também uma reação alérgica a um produto de limpeza aplicado na sua casa. O nosso corpo age sistemicamente, sempre tentando eliminar as toxinas nos órgãos menos vitais, principalmente extremidades do corpo. Então para você ter uma solutiva do seu caso e um tratamento com perpetuidade, detecte, investigue a causa e remova o fator causal do adoecimento. A prevenção e a remoção do fator causal é a chave do sucesso.